Letes, bora? Letes que letes. Letes que letes. Vamos nessa, então. Entendeu? O Edu coloca tudo isso. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Catiripapo. Um programa irreverente e divertido. Cara, edutor. Edu-tor. Eita, galera. Edu-tor. Mas eu gostei. Editor com Edu, né, cara? É, mas eu tinha ideia de montar uma empresa de transporte chamada Eduber. 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 E hoje eu não quero aparecer para não ofuscar vocês, porque eu estou muito bonito hoje. Edu, cara. Nossa câmera Nikon arriou, né, cara? Abriu as perninhas, coitado, né, cara? O Rio quer fazer uma moral para mim e o cara lança real. Não, foi a nossa câmera. Galera, hoje a gente vai entrevistar uma rapaziada aí que faz um som pop MPB, uma parada bem da hora. Galera do Sangue Latino, Brunifer. Fica com a gente até depois da vinheta que nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história musical e, inclusive, né, meu amigo editor, fazia uma cara que a gente não entrevistava músicos nesse programa. É verdade, é verdade. O nosso podcast começou com músicos. Era a intenção de música e... E a galera sumiu. Agora a gente vai trocar ideia com essa galera aí. Segue a gente, dá o like, dá o jóia, essas paradas que vocês já sabem. É nóis. Tamo junto. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Catiripapo. E hoje a gente tá aqui com o Brunão e o Fer, rapaziada aí da MPB, do rock, do pop, do jazz, do funk, do soul. Onde pagar não tamo inão. E a gente vai conhecer um pouco mais, galera, sobre a história dessa rapaziada. Na verdade, trocar uma ideia sobre música, primeiramente, né, com eles aí. E saber um pouco mais sobre o projeto deles também, que estão com um projeto muito da hora e já estão tocando em vários rolês. E eu queria, primeiramente, que vocês se apresentassem pra galera que tá nos vendo. Ele fala, Fer. Vai que é tu. Começar, então. Bom, eu sou o Fê Santana. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo a gente. Sou o Fê Santana, sou de São Paulo, mas já tem um tempo já que tô aqui na fronteira. Moro aqui pra estudar e trabalhar. Estudo mediação cultural, artes e letras. Um rolê que todo mundo faz um pouco de tudo dentro das artes, né. Vim pra trabalhar com cinema, audiovisual, mas aí me encontrei na música já. Acabei retornando pra música, já trabalhava antes como DJ. E tô bem contente agora com meu amigo Bruno, Brunovski. Uma galera bacana aqui da fronteira que tem encontrado. E estamos fazendo um som por aí. Bom, eu sou o Bruno, né. Pra quem não me conhece, pessoal aí. Boa tarde, boa noite também. Eu sou aqui de São Miguel do Iguaçu, do Paraná, né. Eu estudei música na Unida, sempre gostei muito de música. Já tive várias bandas, já morei em Meia-Janeira aqui também. Já tive banda com esse pessoal aí. Ele já teve essa infeliz experiência. E depois de um acidente gravíssimo, não quis mais tocar com a Foz. Então a gente vai contar a história desse acidente aí, né, cara. Incrível, né. É, isso é uma história pra se contar mesmo. Esse é um lugar bom pra se contar. Mas enfim, eu fui pra Foz no ano passado, né. E tô vivendo de música. Conheci o Fê final ainda do ano passado. Acho que é final do ano passado, mas a gente tocou pela primeira vez, acho que em janeiro, fevereiro, lá na Casa Oti. Eu tinha um rolê pra tocar na Casa Oti, um lugar que a gente já toca lá. E eu tinha visto ele numa festa, a gente tinha Amigos do Comum, ele tava tocando o Sudax. Não, não tava tocando, eu tinha te visto tocado já. E eu convidei, eu falei, ah, Fê, vou tocar na Casa Oti. Sei que você canta também. Coral lá faz uma participação, assim. E foi uma participação que a gente gostou bastante, sim. A gente tocou acho que três músicas junto no dia, mas tipo, já rolou assim uma sintonia da música. E a gente decidiu continuar, assim, e criar um conceito pra ir trabalhando música, né. Que massa, mano. Mas vamos voltar um pouco pra trás na história aí, na verdade, pra conhecer um pouco mais sobre vocês, né. Sobre o Bruno e o Fer. A história musical de vocês, né. Como é que começou toda essa doideira, né. Porque o meu desprendimento musical foi depois dos 17, quase 20 anos aí, que eu fui ter minha primeira aula de violão e cá estou, né. Mas como é que vocês começaram na carreira da música? Como é que foi a inserção? Já tem alguém na família? Algum rolê assim? Cara, no meu caso... Não sei do Bruno. No meu caso eu não tenho ninguém que seja artista da minha família. Eu ia ser padre até os 16 anos. Errou feio, errou rúdio. Sério, mano? Passou isso pela cabeça. Mas sempre gostei muito de música. Sempre gastei meu dinheiro com disco, com vinil, com CD. Tamo junto, irmão. Tem gente que tem filho, tem gente que tem pet, tem gente que tem planta. Tem gente que tem banda. Tem gente que fica devendo na Guarani o resto da vida. Arnulfo, abraço. Arnulfo, né. Você é a causa de algumas parcelas. E não dá muito pra fugir, né. Chega uma hora que você precisa dar um direcionamento, um respeito, né. Pra essa parte que toca na vida. E já tem uns 10 anos, uns 10, 11 anos que eu toco como DJ na noite. Tocava em São Paulo. Morei uma temporada no Rio de Janeiro. Fui estudar cinema por lá. Mas ainda faz DJ? Faço. Faz, hein. É, acho que é um rolê que, tipo, compartilhar música é... É igual o que a gente tava fazendo aqui. Agora já escutou aquilo? Você já escutou? Aí você, sabe... Sim. É uma coisa um pouco... Eu ia falar, tipo, um pouco menor de você tá fazendo um som performando ali. Mas é a mesma pilha de você cuidar, sabe, do seu repertório e ter coisas em comum. É, porque a galera acha que DJ não estuda, né. Tem uma galera que fala bem assim, que é tocador de pendrive, né, cara. Exato. Chega lá e dá o play, tipo, tá tudo pronto, né. Vai, pega um pendrive e faz, mesmo assim. Mesmo assim, ainda é difícil, cara. Mesmo assim, cara. Mesma coisa. Pessoal do audiovisual é só apertar um botão, a câmera grava, o negócio acontece ali. Nossa, essa câmera é muito boa. Ela tem foco automático. Nossa! Poxa, tem muito estudo, pesquisa, horas ali de tarde, madrugadas, de dia de semana que você passa, pesquisando repertório. E depois que eu vim pra cá, pra fronteira, foi um prato cheio, porque aqui a gente tem gente de tudo quanto é canto. Uma saladona, né, ainda mais em Foz ali, né. Nossa, cara, é muita gente, tipo, de todos os países possíveis, vizinhos que você imagina, todos os coleguinhas aqui do lado, você tem muita referência. E pra mim foi um prato cheio, foi muito massa. E como é que tu veio parar em Foz, mano? Eu vim estudar. Ah, veio pra fazer o rolê. Então, tava, eu tentei fazer cinema no Rio, não deu certo. Enfim, aí a universidade daqui tinha um curso interessante, tá, vim pra fazer cinema, pá. Não rolou cinema, entrei nesse curso de mediação cultural. E foi mais interessante porque continuo mexendo com audiovisual também. Mudando totalmente do foco, mas, cara, qual que são os segmentos desse curso, né, doideira? Isso aí, nem conheci, não tava ligado. Cara, tudo que você imagina que envolva arte, produção, em todas as plataformas possíveis, tem pessoal que desenha, tem pessoal que escreve, tem gente da música. É um curso, na verdade, que mudou de nome. Antigamente, eles chamavam letras, artes e mediação cultural. Mas enganavam o pessoal, porque o pessoal vinha achando que tinha letras, mas letras era só, tipo, uma parte, assim. Sim. É, eu fui, claro, sabe dizer mais, mas eu conheci um pessoal do curso e, tipo, é um curso voltado muito pra mediação mesmo, assim, pra pessoa saber lidar com produção, saber contratar um artista, saber, sabe, essa parte logística também. Uma parte da produção musical em si, o cara pode sair dali preparado pra lidar com um artista, né, pra ser e lidar com um artista. Puxa um pouco mais teu Vick. Sim. E a grande maioria do pessoal que cursa são artistas, né, então a gente meio que aprende a gerir, a cuidar dos nossos movimentos artísticos, que são muitos, né, enfim, te oferecem a fazer vídeo, te oferecem a fazer música, te oferecem a fazer... Tá no meio da selva ali da galera, né, mano? É, eu tenho um exemplo bem legal desse curso, assim, que é um amigo meu chamado Vinicius Fictícios, ele se formou em Lanck, né, letras, artes, mediação cultural, e ele, por exemplo, ele trabalha, trabalha não, ele tem uma iniciativa chamada Latince, na qual ele já produziu várias músicas com videoclipe de artistas brasileiros, misturado com artista da Colômbia, artista do Chile, sabe? Bom, que rolê da hora! Então, ele, tipo, ele se formou em Lanck, mas ele também gosta de música, trabalha com várias artes plásticas, e ele acabou, tipo, com esse projeto, eu acho que o curso, assim, forneceu aparatos, talvez, também pra ele, pra conseguir converger essas artes, sabe, de falar, não, esse artista daqui, ligar com aquele artista de lá, e fazer a ponte... Pô, e esses rolês são essencial, né, é recentaço esse curso aí, né? Muito recente, cara, pra você ter ideia, só tem aqui, na Unila, acho que na Colômbia, se eu não me engano, em Roma, tipo, que tem uma grade parecida, uma estrutura aqui que ofereça isso, é realmente muito pouco. Pô, é doido, né, isso, cara, eu acho muito animal, porque tem que ter esse tipo de segmento, porque isso dá um incentivo pra cultura do caralho, né, porque gera um rolê, tudo de São Paulo, vem uma galera de tudo que é canto estudar aí, pra fazer o rolê, né? E eu acho que, eu vejo também esse curso, sim, como muito potencial, no sentido de formar pessoas preparadas pra atuar no segmento de, por exemplo, políticas públicas, né? Uma pessoa, às vezes, capacita pra ser um secretário de cultura, um diretor de cultura, entendeu? É um curso que, talvez, tem esse potencial, assim, né? Eu acho que, como muitos cursos da Unila, a Unila tem muito essa parada de união latino-americana e tudo mais, e ela tem muito essa proposta de criar uma, acho que uma base estrutural da sociedade que tem uma ideologia latino-americanista, entendeu? Eu acho que essa é a proposta, então, tipo, você vai ter pessoas da arte com essa mentalidade, pessoas da medicina, pessoas da engenharia, vários ramos, tipo, pilares da sociedade, digamos assim, profissional, que vai ter uma visão mais latino-americanista, que não vai estar tão voltado pra Europa, pra Estados Unidos, entendeu? Voltado pro nosso meio aqui, pra fazer esse nosso entorno crescer aqui, né, cara? Porque, por exemplo, a gente vive, eu nasci em São Miguel, São Miguel tem quilombola e tem aldeia indígena. É muito importante, às vezes, que o gestor cultural tenha noção de como que você pode fazer essas culturas convergirem, né? Não, o gestor cultural tem que ter alguém envolvido com a cultura, porque geralmente peca nessa parada porque o cara pega alguém lá da administração. Trabalhou com qualquer segmento, não tô discriminando, mas geralmente é isso que acontece, né? O cara totalmente desprovido do conhecimento cultural, fala, cara, ó, faz a gestão, pega aí. De que o cara vai olhar? Vai olhar pras coisas mais triviais, né? Que é mais comum, digamos assim, teatro, dança, esses que englobam o macro, né? E o resto, meio que foda-se, fica de fora, né? Sim. Eu acho que, talvez, uma visão meio tecnicista, assim, mas talvez a gente deveria começar a pensar mais, né? Que as pessoas que ocupam esses cargos públicos tenham uma certa formação nas áreas onde eles estão atuando. Eu acharia totalmente válido, né? Com toda certeza. O cara tem que ter a formação pra ser a mesma coisa um juiz, né? O cara tem que ser magistrado pra assumir o rolê, né? Cara, tinha que ter uma gestão pública, uma administração razoável, pelo menos. Sim, e os movimentos são muito recentes, né? Que eu tenho visto. O Vinícius, por exemplo, esse colega, ele é meu veterano. Ele se formou, acho que tem dois anos agora, tipo... E com esse projeto, eu trabalhei com ele num videoclipe, começo do ano, como diretor de fotografia. Então, eu vejo, tipo, tem uns movimentos que acabam valorizando os artistas e os movimentos culturais que tem no espaço, né? E como é que vocês veem, tipo, essa aceitação cultural e, cara, tendo um curso, assim, uma base dessa, começa a facilitar essa aceitação cultural na sociedade ou ainda é um negócio foda meio? Sabe o que eu penso? São pessoas, assim, que vão ter uma capacidade de discursar e conseguir defender esses ideais, entendeu? Saco. Porque não adianta, por exemplo, eu e você gostamos de arte, cultura, pá, não sei o quê, mas a gente não estudou, assim, né? Como que você trata isso na comunidade, na sociedade. Como isso trazer isso pro interesse público, digamos, né? Então, eu acho que no final das contas também você sim propicia que as pessoas tenham mais acesso à cultura, porque você vai ter pessoas que vieram de classes baixas da sociedade, que se formaram nas áreas e que vão poder, vão ter como discursar sobre o assunto. Quando falar, vão ter, né? Vão saber do que estão falando. Tem embasamento teórico e falar, cara, isso funciona, tá? Isso é assim, isso é assado. Ah, volta a fé. Por que isso? Por que não assim, né? Entendi. Cara, isso é muito foda, porque se não tivesse esse conhecimento, eu sinto, não sei vocês, mas, cara, que tá cada vez, parece que tá, por um lado tu olha, tá mais massa e por outro parece que tá cada vez ficando mais afastado, né? O cultural, o artístico tá cada vez sendo colocado de escanteio. Se não existe uma política pública legal ou alguém que queira realmente dentro da política fazer isso, o bagulho vai sumir, né, mano? E a questão também, já a minha visão, né, de que a arte, pra mim, ela sempre foi uma coisa meio que um jogo entre a tradição e a inovação. E, no geral, a sociedade sempre teve um medo do que é novo. Então, é muito mais fácil você ter um projeto cultural, de cultura, de preservação, de tradição, do que um projeto de arte, de inovação, que você vai lá e, sei lá, você vai ver um peitinho de fora e você vai ficar aí denunciado, entendeu? Porque é um pouco... Quebra um padrão daquilo que é colocado na sociedade há um bom tempo. Então, tipo, a arte, pra mim, é um pouco isso, sabe? Se você simplesmente fez uma coisa que já se fez e já faz há muito tempo, você tá reproduzindo cultura. Sim. Beleza, legal. Mas a arte é quando você pega isso que é velho e você dá uma cara nova pra isso e fala, olha, tem esse jeito aqui, agora é diferente, sabe? Você pode fazer assim também, sabe? O resto é que nem você falou, né? E esse embasamento teórico que a galera aprende lá serve pra você conseguir dissertar sobre isso, né? Cara, ó, vamos moldar essa ideia aqui, porque quando você vem muito fora do padrão, a primeira coisa que tu vem é que tu vai tomar uma bordoada, né, mano? A galera vem com dois pés, né, cara? A não aceitação. É bem isso aí mesmo. Tudo que é novo gera desconforto, né? É, mas passa um ano, dois, ele tá todo mundo junto cantando. Exatamente. É foda isso, né? E o samba é um exemplo muito bom, que há 100 anos atrás poderia ser proibido você bater um tambor na rua ou fazer referência ao samba. Hoje em dia, bom, eu toco, eu toco as cataratas, os gringos querem ouvir samba, entendeu? E o legal disso aí é que daí, às vezes, o cara que tá lá e fala, putz, que negócio estranho, é o cara que daqui a um tempo, como a gente falou, vai falar, cara, eu poderia ter feito isso antes. Exatamente. Não, mas a estranheza é um negócio legal, né, cara? E geralmente quando te causa estranheza, tu para pra olhar. Sim. Fala, cara, que porra é essa, né? Pelo menos o cara fica com aquele rolê assim, tipo, meu, o que é isso aqui, cara? Dá uma intrigada no maluco, né? Sim. E a história da música no geral, no ocidente, assim, né, que a gente não estuda, não conhece muito na faculdade o que acontece pra lá no Oriente, mas no ocidente a tradição musical sempre teve esse jogo, assim, do que, o que nunca é a música, é sempre a música que você tá ouvindo agora, baseada em todas as músicas que você já ouviu, sabe? Então é sempre um jogo da tradição com a inovação, nunca é nada totalmente novo e nunca é nada totalmente, quer dizer, às vezes é, né, às vezes é uma coisa só a reprodução, né, só... É muito massa. E a tua história na música, mano, como é que aconteceu? Eu sei que tu fez, tentou fazer engenharia, né? Sim, é o... E daí falou, ó, veio um santo divino e falou, rapazinho, salvo, rapazinho. Prefiro partituras. Vai ser mais tranquilo, se fudeu. É, não, isso é muito verdade. Essa é a maior verdade de todas, eu aprendi o que era estudar na faculdade de música, assim, porque eu fiz engenharia, até passei em cálculo, GA, física, 1, química, eu passei todas essas matérias, assim, mas o meu problema é que, tipo, sabe aquele negócio que você chegava em casa? Eu acho que pra qualquer curso que você quer se aprofundar, quer aprender, conhecer mesmo, você tem que chegar em casa e ter vontade de aprender daquilo, então você vai chegar e vai ver aqueles negócios e vai... E chegou num ponto pra mim na engenharia, assim, que eu estudava e eu meio que, assim, tinha entendido o básico de como funciona um pouco o universo ali, né, a física, as coisas, e me supriu isso, sabe? Eu não tinha mais estiga pra empreender mais coisa. Tipo, eu já tinha uma noção de como funcionava o universo na minha cabeça, eu não queria fazer as continhas, entendeu? Sim. Daí eu meio que, assim, eu passava mais tempo estudando música, tocando, na época eu tocava na Magna Rock, foi na época que eu conheci o Marcão. Boa fé. Conheci lá na UTF, ele me viu tocando, às vezes, no bar, assim, me chamou pra tocar, né, porque eu entrei na banda com ele, era o... Nossa, faz uma cara isso aí já, né? Sim, foi antes de 2014, foi em 2011, foi em 2014. Esses dias, cara. 2000 e o cara começa a pensar, né, vai em 2000 e... E quando eu saí da engenharia eu fui pra Unila, e daí eu fui pra Foz, estudar música, bah, conheci um monte de gente, conheci um monte de coisa, aprendi um monte de coisa, voltei pra cá, né, cheguei a morar aqui em Medianero no ano passado, trabalhei na Guarani lá, e voltei pra Foz no ano passado, assim, meio que, tipo, eu nunca tinha, sabe, me arriscado a viver de música, eu já tinha feito faculdade, já tinha, mas nunca, tipo, assim, de pagar minhas contas, pá, com música, né, eu já tinha sido professor já em São Miguel, depois que me formei e tudo mais, mas nunca tocando, né, e o ano passado, assim, eu tava na loja, né, trabalhando na loja e não tava satisfeito, assim, com a minha vida, tipo, eu... Tanto quando eu entrei, assim, né, eu até falei pro Anu, eu falei, olha, não preciso ganhar tanto, pá, ele até topou, pá, mas chegou um momento que, cara, eu não tava satisfeito com essa vida, né, e meti o louco e pedi as contas, fui morar em Foz, lá na época o Armando tava morando com o Lucas, um amigo meu lá da base, e a gente dividiu a casa e pá, e foi indo, até que foi surgindo as oportunidades, assim, né, você vai oferecendo rolê, vai oferecendo de tocada, vai montando repertório, vai conhecendo gente pra montar projetos novos e tal, e é isso, sempre tentando, assim, viver de música, também gosto muito de produção, né, 2021, na pandemia, a gente produziu um álbum da banda Onda Iguaçu, lá em Foz, aí, no começo desse ano também eu tinha produzido um álbum que eu lancei agora, começo desse ano, chama Presença. Inclusive, vou cortar um pouquinho o Bruno, todas as referências que a gente fez até agora, galera, o trampo do Fer, o trampo do Bruno, a gente vai deixar na descrição aqui embaixo, mídias sociais, contato pra show, evento, rock'n'roll, e chamando eles por aqui, 5%, tá ligado. Pra casa. Brincadeiro, né, rapaz, mas a gente vai deixar os contatos da galera aqui, se você quiser. Onde é que você parou mesmo? Até eu esqueci. Não, de produção, porque eu tava falando de produção, que a gente produziu o álbum da Onda, eu produziu o meu álbum, agora a gente tá produzindo o segundo álbum da Onda Iguaçu, que eles passaram no edital da Fundação Cultural no passado, aí eles, a Onda Iguaçu é uma banda de amigos meus que é um trio de rock instrumental. Então, assim, não é uma coisa extremamente comercial, né, assim, é um rock instrumental, né, instrumental já afasta um pouco a galera. Mas, assim, a gente produziu esse primeiro álbum, que é só rock instrumental, aí agora a gente tá produzindo esse segundo álbum deles, que é eles, né, o trio de rock, mas cada música é com um artista diferente, geralmente um artista de rap, né, ou várias, como são oito músicas, eu acho. A gente tá terminando de gravar agora. Então, sempre essas coisas que me chamam a atenção, assim, né, a música, tocar, reproduzir, né, interpretar, e também o lance de produzir, você registrar, criar um conceito, ir gravando as coisas, mixar, né. Porra, é massa isso. É muito doido você construir a ideia na sua cabeça e ver o bagulho reproduzido depois, né. A gente que tá começando a produzir algumas coisas de vídeo, assim, você começa a imaginar o rolê, não sai nada como você imagina, mas pelo menos a ideia fica preservada ali, né, cara. Isso é massa pra caralho. E depois no final também tu fala, putz, fui eu que fiz, cara. Que foda isso. Não o ego, mas o cara olha e fala, porra, mano, ficou bom, né. E o que eu acho mais massa nessas produções, tirando o meu álbum, assim, é que, tipo, eu tava produzindo o som de outras pessoas, então eu não tinha que, tipo, suprir o que eu queria naquelas músicas, eu tinha que dar pra eles o que eles queriam ouvir, né. Então, assim, ah, eles tinham um som, eu já tinha escutado eles tocando ao vivo algumas vezes, aí, não, vamos gravar, vamos gravar como? Vamos gravar vocês tocando junto? Vamos gravar um cada um? Vamos, sabe, vamos pensar. Vocês têm as músicas na cabeça, sabe? Então, tipo, é um diálogo de, tipo, o artista vai gravar, e você ser a pessoa que tem que entender o que ele quer. Porra, isso é foda pra caralho, porque eu penso assim, o músico tem o timbre, tem aqui aquela imaginação musical do que ele quer ouvir no álbum, né, cara. E você conseguir captar esse rolê aí, entregar o bagulho pro cara é foda, né, mano? O cara externalizar o que ele tem na mente, o outro conseguir captar, realmente é um negócio de sensibilidade. O outro cara também é um rolê foda, assim, também, né, cara? Sim, você escrever um roteiro e ver aquilo pronto depois, né? Muito massa, cara. Bem isso. Não, e é isso, eu acho que é isso que vocês estão falando mesmo, é um negócio que você trabalha, e quando você vê o resultado, você fala, não, valeu a pena, sabe? O que é? Não o trabalho que você trabalha todo dia, pá, acorda, isso aqui, chega no final do mês, será que valeu a pena? Pô, aquilo que nós estávamos comentando também é foda, né, cara? Porque, assim, a gente vem brigando com isso, eu sempre comento isso com os músicos, eu sei que tem toda a parte burocrática, mas, pô, cara, tudo evoluiu, menos o cachê do músico, né? O cara vem aí tocando a 200, a 150, eu estava falando com o Pitanga essa semana passada, que ele está no Nordeste. É, tu me mandou esse rolê aí. Não, ele é doidão, ele falou, cara, eu vou indo, ele vai de barraca, vai migrando e vai indo. Ele está ficando bem, né, sabe? Aham, cara, e daí ele falou, mano, estou saindo de um rolê aqui, porque os caras estão pagando, tipo, 150 pila, 100 reais, para o cara fazer, tipo, 3 horas, cara. Ele falou, cara, não paga, ele tem muita casa que, tipo assim, eu te cedo o espaço para tu mostrar teu trabalho. Ah, tá bom. Cara, isso acontece, Edu. Sim, sim. Tipo assim, ó, DJ principalmente, o cara, tu está ligado, né? O cara que começa... Para gaboreto com divulgação. Né? Porra. É, o cara que começa, não, eu deixo você vir tocar aqui para você mostrar o seu trabalho, para você criar um case. Que trabalho, se eu não estou ganhando, né? Onde é que está o vínculo nisso aí? Não, cara, isso é foda, meu, cara. Mas vocês acham, como é que vocês acham que o músico, porque assim, porra, todo mundo acha que o músico não tem custo, né, cara? O bagulho é embaçado, rapaziada. Mas é o que nós estávamos conversando enquanto tu estava em casa. Sim. Só um jogo de corda, hoje, bom, dá o preço que eles querem pagar. Custa 8 mil reais? É absurdo, cara. É corda de titânio da Indonésia, né? Porque, meu Deus do céu, né, mano? Titânio da Indonésia. É complicado, eu vou dizer para vocês. Mas assim, ó, nos lugares que a gente tem, assim, tocado com mais permanência, tanto individual, quanto no Projeto Sangue Latino, são lugares, assim, que no geral a gente gosta de tocar e são lugares, assim, que tendem a pagar um padrão, assim, não é elevado, mas, assim, é melhor do que 150 reais que muitos lugares quer pagar. Digamos que seja justo, né? É, exatamente. Porque, assim, a gente compreende, alguns dos locais também não tem... Um cachê suficiente. A gente tem essa medida também do rolê, né, cara? Sim, dá para mensurar. Tem alguns espaços que a gente faz com uma frequência. e, enfim, meio que se dividindo. Você não faz todo o espaço, todo final de semana. Sim. Né? Às vezes um ou outro. E acho que... E às vezes é massa até isso, né? Você acaba um cachê um pouco mais um pouco mais embaixo também, mas tu fideliza com o cara também, né? É um rolê, uma vida mão dupla, né? Sim. Você constrói, né, um repertório, uma história ali com um lugar, um vínculo, né? Um vínculo com o público também, né? Tem vários espaços que, enfim, o pessoal acaba indo porque sabe que sou eu que vou estar lá, então você cria um vínculo, é bem massa isso. Você acaba atraindo pelo teu know-how, né? Pelo nome também, né, cara? Pô, você é massa, cara. Bom, mas esse negócio de tu criar essa parceria é muito grande. Eu lembro uma vez que a gente foi tocar numa casa também e o cara estava esperando o público da faculdade, só que não teve aula naquele dia, cara. Tu lembra ali em São Miguel, né? Aí a gente chegou para ele e falou, cara, o seguinte, quer deixar baixo? Porque a gente está vendo que... Cara, não ia ter ninguém. A gente foi franco, né? Mano, você não vai ter lucro, cara. Deixamos quieto, viemos outra hora. E é legal ter essa sensibilidade também, cara, porque você fecha umas parcerias massa aí, né, cara? Não, eu já fechei mesmo já a rolê assim de falar... Não, o cachê ideal é tanto, mas eu posso fazer tanto se não dá ninguém assim, se não dá muita gente. Não, tem que ter essa via. É massa, né, cara? Para você conseguir trampar também, né, cara? Sim. Porque aquele negócio também é aliviando-se, porque o cara que está começando, daí é foda o cara ter um pulso firme para falar bem assim. Às vezes o cara não tem nem confiança, né, cara? Não, meu trampo é tanto, mano. Pô, o cara vai meio encolhido assim, né? O passado, quando eu fui para a Foz, estava nessa situação, assim, de tipo, precisava tocar. Era urgente e daí você fica nessa, né? O cara te oferece 50 pilha e uma bela, cara? Não, 50 nunca, mas eu já fiz por 150, já e consumação, né? Tipo, 100 de consumação e 150 reais. Esse eu achei o mínimo que eu já toquei. Daí saiu devendo 50. Nada, o pior é que da outra vez eu tive que falar, olha, não dá certo, porque eu nem bebo tanto assim. Você não está, eu estou a consumação. Caralho, mano. Pô, uma parada que eu queria pedir para vocês, questão de, tipo assim, de referência musical de vocês dois, cara. Porque a construção do... Vocês estudaram ali na Unile e tal, ali é uma bagunça, né? Mas vocês têm uns caras, assim, que vocês curtem pra caralho. Isso foi sendo construído, foi migrando ao longo do tempo. Como é que foi esse rolê? Olha... É, o repertório do projeto que a gente atua junto. É doido porque acho que os encontros, né? Os conjuntos, tipo, às vezes tem coisas que eu curto bastante e ele curte bastante, né? Se Jesus Bruno estava contando que, tipo, ele gostava, se você gostava de rock, tipo, muito pesado, né? Com as coisas, tipo, muito... E, sei lá, eu não escutava muito isso antes. Mas MPB... Tipo, ele fez uma sepultura, uma crise, né? Um orgulho podreiro. Eu já pensei aqui, Re-Start. Não, Re-Start eu já pagava boleto, já. Acho que eu passei pela fase gótica até uns 14 e 15 e tal. Enfim, aquela época ali complicada. Emo. Mas, é... Encontrar as coisas que a gente curte junto é massa porque, sei lá, tem umas coisas muito democráticas, tipo, um som que é meio que impossível não curtir, não tocar. Você ser brasileiro e não conseguir conversar com todo mundo ali. Aí tem as músicas hispano também, que uma coisa ou outra pinga ali. Mas você já escutou isso? Já, legal, bacana, né? Vamos fazer? Vamos. É massa isso. É, esse repertório, assim, que a gente tem em comum, eu acho que é muito um repertório amadurecido de cada um pessoalmente, sabe? Porque eu acho que tanto eu, quanto eu era adolescente, quanto o Fê, quando eu era adolescente, provavelmente muitas dessas músicas não faziam parte do nosso repertório, tanto de ouvir, assim, né? Mas eu acho que são músicas que, no geral, são músicas tão, assim, tão boas ou tão populares ou tão famosas de tanto tempo que você percebe que são músicas boas, sabe? Sim. Mesmo não fazendo parte da tua tradição, assim, da época que você veio, pá, escutando. Mas você acredita que também venha um pouco por causa do estudo? Porque eu acredito que tem umas músicas que a gente não tá preparado pra ouvir. Tipo o Jesse, tá ligado? Que dói, cara. Se você não entende, dói. Cara, essa porra não faz sentido, tá ligado? Sim. Daí o cara começa a ampliar a mente, né, cara? Ampliar, escutar, né? Abrir a cabeça pros acordes, pra aquele negócio mais cabuloso, assim, né? Sim. E eu lembro que quando a gente fez a primeira participação juntos, assim, eu logo depois eu falei, né? Dei uma referência que eu acho que pra mim é referência do Sangue Latino, é um álbum do Rafael Rabello com o Neymato Grosso chamado A Flor da Pele. Assim, não sei se vocês conhecem o Rafael Rabello, mas ele foi um dos maiores violonistas da história do Brasil, assim, ele morreu na década de 90 porque recebeu uma transfusão de sangue com a AIDS. Foi um rolê, assim, uma bad, assim, pra época. Caramba, bicho! E o bicho, depois, antes de morrer, assim, gravou com um monte de gente, gravou com o Neymato Grosso, gravou com o Nelson Gonçalves, gravou com uma galera, assim. Pegou a galera top da época e pau. Pá, violão sete cordas, assim, eu diria que ele talvez seja, assim, entre Dino sete cordas e Amandu é ele que tá no meio, assim. Aí é comentado o Iamandu, porque Amandu é fora do comum. Pode ter certeza que Iamandu não seria Amandu sem Rafael Rabello, que é esse cara que... Olha que legal, cara. Esse álbum vale muito a pena ouvir. Depois que eu comentei, o Fê até comprou o disco, que é o Neymato Grosso interpretando com todo aquele jeito, assim, imponente de cantar, expressivo, né? E o Rafael Rabello, assim, nas cordas, destruindo. Neymato Grosso é cinematográfico, né, cara? Ele parece um filme, né, cara? É um filme ambulante, né, cara? E, por exemplo, dentre as músicas desse álbum tem aquela... uma música muito famosa do Rancho Fundo, por exemplo. Então você tem Rafael Rabello e Neymato Grosso cantando Rancho Fundo, sabe? E foi daí que surgiu, pra mim, a referência do sangue latino, sabe? Que é, tipo, pegar esse negócio do violão latino, o violão ibérico, a voz performática do Fê e tal, o jeito dele cantar, expressivo, assim. Isso é arte, que nem você falou no começo, né? Você pega aquele bagulho lá que tá lá amassadinho, assim, né? Tipo, tá lá e o cara transforma numa outra... Tem muita galera que não vai curtir, né? Vai, porra, vai moldar o bagulho que sempre tocou desse jeito, tá ligado? Pô, e o mais massa disso tudo é que talvez criando mais influências ainda, né, cara? Tipo, alguém tá lá vendo vocês e fala, carai, que massa. Pô, e a construção do nome, mano? Como é que veio? Pô, eu achei da hora pra caralho. Olha, foi... Foi porque as primeiras músicas que a gente escolheu pra tocar junto foi Sangue Latina do Secos Molhados, né? Ah, bota fé. E eu acho que quando eu invadi seu show, não foi? É, então. Pô, dá pra fazer então, né? Sim, vamos fazer agora. Fazer agora? Aproveito, vamos lá. Vamos curtir ela aí já. A gente faz essa daí e entra pro corte. Entra pro cortinho aí. Deixa eu colocar o fone que eu quero ouvir também. Pera aí. Tá saindo o violão? Eu acho que tá. Tá? Quer que eu dou um go... Relax, tá saindo aqui porque... Eu acho que tá. O que nós estamos ouvindo no fone aqui tá num canal de separado. Então... Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só o gemido Minha vida, meus mortos Meus caminhos tortos Meu sangue latino Rompe tratados Trai os ritos Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito Um desabafo Minha vida, meus mortos Meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Ele tá vivo? Ele é vivo ainda? Pô, ele tava fazendo o The Town com essa galera novinha toda e agora tava puta falco grandão É nós que tamo aqui A galera tá voando, né? Quer baixar um pouquinho o geral, Maico? Faz favor? Baixo Veja Acho que tá legal Veja só O Neymato Grosso É uma das referências com certeza E desse meio do violão quem que é os teus? Então, que nem eu falei Rafael Rabelo e tal mas eu acho que pra mim embora eu acho que tenha esse disco como referência Rafael Rabelo eu não consigo me colocar e falar não eu faço algo parecido do que ele faz porque ele era muito muito virtuoso achava os lugares pra colocar a frase de baixaria de violão e é uma coisa que eu acho que até as músicas que a gente faz não tem tanto lugar pra preencher às vezes, sabe? Sim Então, eu apelo mais assim pra uma estética mais tipo preencher baixos e arpejos né? Tipo por exemplo a gente faz aquela música tocando em frente eu gosto de tocar ela Sim Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas o sabor das massas Porra, massa pra caralho Esse é um chavão assim que não tem, né cara? É lindo isso A galera que vem de fora tipo assim o povo que vem tem umas músicas brasileiras assim que os caras sempre pedem uns bagulhos assim P10 P10 Sabe por quê? Porque eu acho que pelo menos assim nos ambientes que eu toquei que tinha um gringo os gringos não são muito de pedir música é no Brasil que o cara gosta de escolher as músicas que vai ouvir Não tem um gringo lá Chocaraú Chocaraú Inclusive esse final de semana eu tava tocando até os cataratos tinha um monte de gente uma vez que eu toquei lá que tinha mais gente e só os brasileiros pediram música pediram umas três músicas e só brasileiros tipo Spanablante raramente te pedem os argentinos eles batem palmas e não te pedem música mas os brasileiros eu gosto As galera educada né O cara pensa que uma música é um Spotify é um moleque Não é Jukebox DJ pior ainda né cara Eu ainda falei pra senhora falei pra senhora assim não, mas essa não tá no meu repertório eu posso ficar pra próxima na próxima eu tiro pra senhora Só pra você Aí ela falou nossa mas como essa música não tá no teu repertório eu pensei poxa tem tantas faz ideia quantas músicas existem no mundo o cara tocou 60 músicas na noite eu toquei 3 horas aqui pra senhora aí por uma música estragou teu show né cara ô lecrimzinho dourado vem cá vou fazer um show só pra você com essa música aproveitando se enrolar 3 horas só da mesma música fala fica aqui que eu vou fazer um repeat infinito pra senhora ouvir desse troço aí nessa caminhada da música aí cara sempre tem certeza que tem uns perrengão né cara aqueles bagulho embaçado assim ou um negócio desconcertante ou sei lá uma coisa que vocês passaram assim que ficou ensinamentos e e viagens assim ou um rolê insano também né que vocês já tocaram que a gente ficou puta cara que da hora esse rolê aí tem dor de barriga você já eu já e você não poder descer as vezes do nada tipo como DJ você tá ali do nada aí você olhar pra trás então brotou uma pessoa atrás de você ela conseguiu subir no palco passar e você oi oi eu tenho essa música aqui no meu já que eu tô essa aqui ó essa aqui ó posso te mandar posso te mandar no ar que caralho poxa amigo se eu parar pra conversar com você aqui já era sempre tem faz parte faz parte a gente já já aprendeu dar uma cotovelada eu lembro que nesse projeto nesse projeto do sangue a primeira vez que a gente tocou a gente tinha feito repertório aí a gente ia tocar acho que duas horas duas horas e meia e deu na metade do show tinha acabado o repertório aí a gente poxa e agora o que você conhece Fê conheço já aconteceu você é doido porque já aconteceu com a gente aconteceu com a gente já né você tá com o BP no acelerado é mano verdade cara porque assim a gente tocava todas as músicas e de repente eu olhei pra Deus e falei acabou o repertório duas horas faltava 40 minutos pra terminar ainda agora nós vamos tocar as mesmas só que de trás pra frente tem lugar que a gente toca que demó tipo assim sobra a música arrasta né tem lugar arrastado a gente tocou essa vez tocamos metade do show tivemos que improvisar metade do show na hora assim e daí outra vez a gente pensou vamos botar um monte de música a gente botou um monte de música tocou metade faltou um monte algumas boas faltaram não fizemos as boas uma coisa que eu levo pra mim assim eu gasto as músicas boas no início eu não guardo música boa eu não fico tipo assim puta essa aí eu vou deixar mais além se alguém pedir se não ouviu se fudeu eu tô vendo no começo cara vem perto ele já toquei eu tava aqui eu tava aqui toquei pra mim começava às 8 o cara chega 11h40 então piazão isso é foda demais eu guardo algumas que eu acho assim mais empolgante às vezes pro final pra acabar no alto pra não acabar muito no baixo reservo uma assim que eu falo não essa aqui eu vou tocar é um chavão sei lá tipo as últimas vezes tem acabado com o Lilás do Djavan quero ver pôr o sol pra cima mas eu considero que um repertório eu gosto de todas as músicas elas não tocariam né galera mas tem cara tem uns rolês que a gente passa sendo músico que de vez em quando dá vontade já pensaram em desistir já que músico nunca pensou em desistir mas aí tipo o que eu vou fazer só sei fazer isso na minha vida é o que tu sempre fala de vender os instrumentos e comprar tudo de novo eu já fiz isso umas 4 vezes o pior é percar de dinheiro da vida vender instrumentos pra comprar outros eu já fiz isso várias vezes eu nunca cheguei a vender só ameaçar eu fiquei com dó eu vendi eu já tive umas 2, 3 fases assim de vender tudo tudo que eu tinha tudo tudo baixo, guitarra pedal assim mas limpar sorte de quem comprou né e o cara vende puto ainda tá ligado o cara fala dá duzentão o pedal board custa mil da top leva leva aí essa porra não quero mais nem saber mas o Edu falou que tava vendendo aquela guita ali eu já vou levar ela por desandando não tô morrendo de fome doido o Bruno ia falar essa é a hora mas é a hora de fazer bons negócios tá ligado não quer fazer bons negócios você tá falando de desistir é o cara tá falando de desistir aqui já tem o dinheiro aqui eu tô precisando pagar boleto eu nunca cheguei na fase de vender tudo que tinha cara mas já guardei as coisas nunca mais quero também essa posta eu vendi eu fiquei pistola cara não sei se acontece com vocês mas parece uma benção e uma catiça ao mesmo tempo porque volta eu tentei me afastar da música umas quantas vezes cara daí largo assim de repente tá tocando um barzinho de repente tá com cinco malucos com banda gastando dinheiro de novo brigando com as mulher que tem que ir na noite pra tocar de graça esse tipo de coisa eu lembro de uma música de Chico Buarque que ele fala a gente vai contra a corrente até não poder resistir na volta do barco e que sente o quanto deixou de cumprir porque é isso eu acredito que muito da vida da gente na terra é umas coisas que não tá pra gente escolher a gente tem que só viver a vida um pouco só passar né é assim mas não dá pra você eu por exemplo não conseguiria fugir da música sabe eu sei que se eu fizesse qualquer outra coisa que não envolvesse música eu provavelmente viveria uma vida assim infeliz meio sem graça sem só bota fé bom e isso tira o chapéu porque o cara tem que ser corajoso na verdade não só pra música né cara mas pra qualquer outro rolê que o cara fala mano é isso vou abraçar isso vou abraçar esses rolês tem muita gente que que tem o desprendimento pra arte principalmente que tipo assim é bem visto né o cara ser músico pá e questão de projetos que vocês tem voltando um pouquinho a gente falou dos perrengues das paradas assim né mas tem um show assim ou um rolê massa uma parada inesquecível na vida de vocês que vocês já passaram trombar alguém um evento alguma coisa sei lá uma coisa que fala putz cara foi da hora um evento na vida assim dessa caminhada da música acho que com alguém assim famoso não teve alguns rolês que eu toquei depois de tocar eu falei caralho foi da hora demais o último rolê que a gente fez junto mesmo foi um rolê que foi muito mal assim a gente tocou no Zeppelin assim foi muito legal assim acho que foi uma parada assim eu acho que foi uma uma cristalização de um projeto que a gente já tava elaborando desde o começo do ano né que a gente viu o resultado assim né sim e lá no Zeppelin não é muito é mais abertão assim mas não é o meio que o formato do que vocês tocam né é o meio que o desafio lá né o público não eu digo que não porque a gente toca por exemplo a gente tocou no domingo e tem domingos que é o trio de fogueira por exemplo olha só cara lá no Zeppelin assim tem os dias assim da semana tipo sexta noite sábado à noite que é mais banda de rock né mas mesmo assim tem dias que não tem dias que é umas bandas aleatórias é uma zona eu acho que a proposta lá seria justamente não ser essa pegada sertaneja tá ligado tudo que não é isso fugir desse porque também o público do rock não tem grana pra ele todo dia então tipo tem que ter uma vez por ano isso quando consegue vender uma guitarra quando eu fiz isso da música vem que vai no bar vai no bar uma escuta inclusive essa semana essa semana passada tava o Rodrigo lá tocando com o Firework ah o Rodrigão é não sei se alguém tava cuidando do telão alguma coisa da parada mas largou nossa entrevista aqui do tijolo lá do Monza no meio do rolê lá tinha um o Léo me mandou no Whats aqui ele falou teu amigo tava aqui eu peguei um trecho do podcast de você soltei lá onde isso provavelmente nesse rolê do Fireworks que eles fizeram tem um camarada meu que toca ele falou eu vi lá os negócios soltei lá e os caras racharam que da hora mas é massa ter esses lugares com formato diferente porque as vezes tem o público que nem a gente tava falando nichado porque o público é nichado ou pro rock ou pro samba ou pra qualquer coisa e as vezes tem o cara lá que gosta só que não tem onde ele ir ouvir isso é legal em Foz já é massa porque já tem um leque maior de opções pra isso que eu tava pensando porque essa fala do Edu de tipo é nichado eu sinto que sabe cara assim a cidade pequena tipo Medianeira é uma parada que é difícil você ver coisa diferente então quando você vê o negócio fica muito nichado mas em Foz eu sinto que o público é um pouco mais aberto no geral mas o tamanho da cidade né mano tá acostumado a ver coisas diferentes ali principalmente então tipo eu sinto que o cara que curte rock é fácil dele sentar lá e curtir forra de fogueira lá em Foz não sinto que é tão assim ah não vou ficar aqui porque é forró normal né todo roqueiro toca raça negra dá uma balança mas cara eu acho que na verdade falando na parte de músico mesmo eu acho que o músico ele tem meio que uma obrigação de ouvir várias coisas assim pra ir pegando uma referência pegar um entendimento tem coisa boa em tudo que é rolê né cara tem umas coisas boas em tudo que é segmento musical tem coisa ruim tem coisa boa exatamente e planos de por exemplo vocês falaram dos projetos assim que vocês constroem ali tipo da faculdade tá cursando ainda né tô cursando ainda cara tem o próximo ano ainda todinho pra fazer aí o TCC acho que vai ser envolvendo também sobre música né fazer um projeto um memorial artista também sobre as criações e tal escrevendo bastante jurando que ia fazer um filme pra no final não se sabe ainda né ele foi ator agora de um filme chamado príncipe do brega é uma série ou um filme sim é um filme um curta que gravaram o pessoal do curso de cinema mesmo né que da hora mano abriram um casting lá e estavam precisando de um cabeludo que cantasse que da hora não necessariamente um cabeludo mas pô cadê alguém aí que canta dança sapateia atua daqui a pouco tá lá em canes lá que massa que legal tá disponível já ainda não a gente terminou de gravar mês passado então em produção ainda acredito que começo do ano soltem por aí que da hora tem um lugar pra assistir isso aí depois acredito que vai circular nos espaços culturais da cidade né mesmo tipo casaote sudacas né esses espaços mas vai rolar online também sim sim sempre circula tem uma produção interessante de audiovisual em foto também do pessoal de cinema que volta e meia tem uns filmes bacanas mas projetos de vocês onde é que vocês já pensaram pra onde vocês vão assim pessoalmente é tocar e continuar estudando mas tem alguma pira assim de álbum construção de música própria rolê assim é eu acho que assim eu acho que eu pelo menos eu tô tentando cada vez mais ir pro lado um pouco mais moderno de puxar um pouco mais pra música eletrônica usar elementos mais de música eletrônica né e usar assim a gente ainda tá nessa coisa violão e voz dentro do projeto sangue latino mas dentro do conceito autoral eu acho que eu acho que a gente pretende pelo menos eu pretendo ir mais pra esse lado assim de buscar uma coisa mais moderna sabe até dentro do projeto mas assim eu já até comentei com o Fê assim eu tinha muito eu acho que tinha uma ideia nossa de por exemplo fazer um especial quem sabe secos e molhados fazer algumas coisas assim dentro do cover isso é massa né muito massa é uma ideia que a gente tá aí planejando né mas assim eu acho que dentro do autoral eu acho que é muito complicado dizer assim porque eu tenho minhas músicas o Fê tava trabalhando de composição com umas músicas aí com o pessoal então tipo a gente não tem ainda uma coisa nossa individual do 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 é que é super recente o trampo também né faz quanto tempo vocês começaram no começo do ano ah nossa é um ano super recente pra caralho então a gente tá assim trabalhando ainda acho que mais em dar uma polida no repertório em ter uma performance legal assim né mas eu vejo assim como com muito potencial sabe porque a duo é muito fácil de trabalhar duas pessoas é muito mais fácil de sair do que banda e tal é um negócio que a gente não precisa levar muito equipamento a gente leva violão, microfone caixinha de som a gente tem um repertório que eu acho que é muito abrangente que nem a gente fala falando a gente toca de Tocando em Frente a Chico Buarque a sei lá Nem Mato Grosso Milton Nascimento a gente toca umas coisas da Argentina do Paraguai então tipo eu acho que a gente tem como agradar muito os públicos sabe e fazendo o que a gente gosta assim né fazendo de um jeito cada vez mais polido cada vez mais elaborado boa até não pro caralho manda mais uma que você comentou de quando a gente toca pra você mesmo cara isso é muito bom nossa é muito gostoso cara tem que fazer tem que fazer sentido pra você acho que em primeiro lugar aí você divide aquilo com a galera é muito massa isso é massa eu tô tocando pra mim tô dividindo esse rolê com você eu acho que é isso cara tipo assim a gente fica chateado quando a gente vai às vezes tirar um som pra tu ver como a gente se preocupa né tu vai tirar um som às vezes o som não tá legal às vezes tu sente eu me sinto doído sabe pô cara não tô entregando o que eu consigo né eu me sinto meio que triste assim aborrecido quando eu vou fazer um rolê e não dá certo ou sai meio mastigado ou às vezes a gente não tá bem né não às vezes o público cara tu sabe que é legal às vezes eu vou tocar pô tá saindo redondinho tal 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 mas a galera não absorve às vezes o teu dia não tá naquela naquela energia assim você xinga os caras no microfone internamente quem falou quem falou é que querendo ou não é um trabalho é um trabalho muito íntimo nesse sentido né porque você você tem que expressar uma alegria pro momento que a pessoa tá lá de distração dela de momento de lazer dela mas você tá no teu momento de trabalho mas o teu trabalho é entreter ela e deixá-la feliz sabe tipo um negócio contraditório assim que envolve muito o que você tá no dia né tipo sim música é sentimento né cara é um rolê externaliza muito né se o cara não tá bem tocando ali cara todo acorde que faz ali sai meio triste o bagulho eu tenho um caderninho em casa que eu escrevo só quando eu tô ruim só quando eu tô ruim só o caderninho não assim me vem umas coisas muito loucas assim e eu jogo lá de vez em quando eu leio e falo meu Deus como eu sou triste cara porque eu não escrevo quando eu tô feliz e não vem nada né mas quando eu tô triste eu vou lá e pá né cara eu escrevo desses dias atrás eu comecei a ler eu falei caralho meu eu sou triste pra cara o caderninho já tá falando alguém me mate o cérebro do humano demorou milhões de anos pra começar a ter os traumas e esquecer das coisas ruins só lembrar das coisas ruins e eu vou lá e anoto só as coisas ruins ô imagina se esse caderno durar 200 anos o maluco que achar que achar porra esse maluco aqui tá uma maluco que vida triste né cara mas é doido né que a arte é um bagulho bem assim porque foi um jeito que eu achei de expressar isso é maravilhoso você tem que deixar os caderninhos eu tenho vários as vezes quando eu pego meu canerninho minha mulher vem lá e fala o que que tá acontecendo você conversar quer conversar eu vou lá dá aquela chorada no caso de vocês já tá vivendo da música é foda as vezes o cara tá baleadão fala pô tô cansadão mas o cara tem que encarar né mano tem o que tem uns 6 7 tem uns 7 meses já que o iFood me deu tchau e eu tô só na noite agora vivendo só da noite é que ele trabalhava pro iFood pra fazer um mal de visão eu fiquei 2 anos trabalhando pro iFood só editando só em home office aí a gente tinha reunido tudo online raramente eu ia pra São Paulo fazia as reuniãozinhas fechava, gravava mandava editava é que não faz sentido também ser presencial né hoje em dia e daí abandonou e música ou abandonaram não, eles me mandaram embora mesmo tipo, acabou abandonou me abandonaram nossa, tá cheio de tá pesado as coisas pra ele e Fernando não vai dar pra te segurar mas agora você não vai terminar essa faculdade você não volta pra São Paulo não dá pra te segurar e te manter no Paraná não velho vamos ter que dar um tchau não, mas é cara, a vida é é assim mesmo cara a gente tem esses dias atrás não fui eu que li mas a gente lê de manhã eu e a Adri a gente comenta uns livros dela ler um maluco assim eu até depois te passo pra quiser dar uma sacada mas era um maluco que tipo assim cara, ele meio que deixou a vida trazer tudo ele fez assim um cara que ele teve um start na vida de uma meditação assim né da consciência despertou e dele falou cara, vou deixar a vida me trazer tudo que vier até ele ele comprou você tem uma ideia ele comprou uma casa lá era um sítio e veio uma pessoa morar lá no sítio não pediu nem permissão entrou no sítio construiu uma barraca uma casa lá e morou lá e ele falou tá bom vou aceitar e futuramente ele precisou comprar um outro rolê e essa mulher que tava morando lá conhecia a dona da casa que ele comprou tipo 10 anos depois e foi pro intermédio dessa mulher que tava lá no bagulho que ele conseguiu comprar a parada cara, olha só enfim no final das contas ele tem uma empresa hoje que tá na bolsa de valores o cara é bilionário e ele tem um caminho da felicidade que é o trampo ele construiu a casa no meio do sítio e fez um carreiro até a empresa ele vai todo dia pelo meio do mato naquele carreiro pra empresa e construiu um rolê um centro de meditação cara, uma brisa e muito da hora cara, teve um momento esse ano que foi algo muito parecido assim não alcancei nenhum status mas você percebe que você não precisa ter medo das coisas que já tava fudido tava tendo que pagar o aluguel uma vez no mês pra pagar aluguel pra ter uma graninha pra comer e tal e você fica naquela será que vai dar certo aí tipo precisei mudar de casa aí tinha que pagar o aluguel já tava com o cartão de crédito já estourando não tinha como pagar e daí tipo apareceu uma tocada aí eu tava tocando aí o cara que tava lá na tocada curtiu não sei o que não, eu sou dono de uma loja lá no Paraguai não sei o que eu vou ter uma festa na minha casa toca quanto você cobra pra tocar na minha casa aí foi tipo assim eu pedi um valor e ele falou não, eu te pago tanto mais ainda que era o valor que eu tinha pedido e era exatamente o valor que eu precisava pagar o cartão de crédito sabe então são momentos que eu falei cara, eu não preciso ter medo sabe o universo toda vez que você tá num apuro que você fala cara, como é que eu vou fazer de repente pá, cai na tua frente o negócio que resolve o problema é insano né cara é um bagulho insano cara, mover-se é incrível é só você se mover você tava lá trampando, tocando né você se move o negócio começa a vir uma sequência e o mais doido é que a gente consegue eu acho o mais legal disso tudo é que a gente quando tá mais ligado nisso a gente consegue perceber essas coincidências né que tu tá ali de repente acontece um negócio tu fala caralho mano não veio à toa essa pessoa não entrou na minha vida à toa é, aconteceu isso no final de semana cara desse rolê que aconteceu com a gente assim foi um despertar várias viradinhas de chave assim sabe eu falei meu Deus minha cabeça hoje tava uma bagunça cara vários pensamentos várias percepções assim do final de semana eu falei cara, olha que doido né aconteceu tudo esse rolê final de semana pra entender que tal e tal coisa tão em tal lugar aqui dentro né foi muito louco porque ao mesmo tempo que você desperta você fica perdido como você falou ficou uma bagunçada porque você tava dentro de uma linearidade de pensamento e de repente você percebe que não era aquilo daí você fica tá, mas então é o que né o que que eu faço e a minha percepção foi muito doida porque assim foi mudamos nada a ver mas eu curto esse assunto eu olhei né falei cara não é essa linha de pensamento daí eu me afastei digamos assim dentro da minha própria cabeça afastei do pensamento daí passou um tempo falei cara não sou esses pensamentos agora eu já tô mais ou menos assim não eles fazem parte de mim então sou eu mas eu não preciso ser eles tá aqui mas não é meu então tipo começa a dar uma trancada na cabeça muito louca daí a gente não vai achando mais caminho lógico né pra pensar nas coisas só tomar um gole de uísque que abre a brisa vai lá vamos de som aí bora o amor me pegou e eu não descanso enquanto eu não pegar aquela criatura saio na noite a procura num batidão do meu coração na pista escura se pego se pego entrego e fui será que ela quererá será que ela quer será que meu sonho influi será que meu plano é bom será que é no tom será que ele se conclui e as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui será que ela evolui será que ela evolui o amor me pegou e eu não descanso enquanto eu não pegar aquela criatura saio na noite a procura num batidão do meu coração na pista escura se pego me entrego e fui será que ela quererá será que ela quer será que meu sonho influi será que meu plano é bom será que é no tom será que ele se conclui e as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui será que ela evolui será que ela evolui e se ela evolui será que isso me inclui tenho que pegar tenho que pegar tenho que pegar essa criatura tenho que pegar tenho que pegar essa criatura eu tenho que pegar tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar O amor me pegou e eu não descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura saiu na noite a procurar Um batidão do meu coração na pista escura Se pego e se entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho flui? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Eu tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura O amor me pegou Caralho, mano Eu cansei só pela quantidade de acórdios que o Bruno fez Dedo chega a virar uns nó ali 5 mil acórdios Os caras que só sabem fazer power acórdios Eu sou horrível, né? Com teoria Muito louco isso aí Pô, que massa, cara, esse som Isso é pra quem conhece também Caetano, né? Composição de Caetano É, eu ia perguntar, é o Caetano, né? Composição de Caetano, mas é muito famoso na voz da Caetano É, Caetano Caetano Ó, Caetano tinha umas pira muito, muito braba também, né, cara? Sim Aquele acústico dela é bem emblemático, né? Pra várias músicas Eu gosto daquela do... Tava com um cara que carimba apostas Esse cara aqui Essa música é muito boa Toda a construção da música Nossa, tem percussão pra caralho Tem coisa bonita pra caralho, né, cara? Meio que um sambão assim Tem timada boa, né? Ela sempre escolheu músicas muito boas pra interpretar Eu acho que os arranjadores também eram muito bons, assim Eu lembro que tinha as... Era percussão e batéria? Não Ou era percussionista? Duas percussionistas, mas eram duas mina, cara Sim Nossa, arregaçavam pra caralho, assim A gente teve muito conteúdo bom de música já, né, cara? Nossa Somos privilegiados, né, cara? De viver nessa época dos anos 80 Tem alguém aqui que vocês conhecem do cenário Que tá, tipo, acendendo agora? Músico novo, assim Galera que tá na cena, assim Tipo, assim Que fugiu nesse meio, anos 80, 90, assim Rapaziada que toca agora Que tem um som da hora Mas que vibe se diz som? Dessa vibe que vocês fazem Ou também pode ser um artista que tá acendendo agora Ah, eu acho que artista que, assim, tá em alta Que a gente até faz algumas músicas Marina Sena Ah, Marina Sena, Duda Beat Tem um cara da Bahia que eu... Aliás, tem um cara da Bahia E um guri do Pará O da Bahia chama Totô de Babalung É um cara muito doido Acho que eu não mostrei ele pra você, né? Meu, enfim Tem essa coisa MPB Mas tem um swingado ali gostoso E é tudo muito simples Gostei bastante da pegada dele E o Felipe Cordeiro Que é o cara da guitarrinha também Lá que faz um carimbol Uma coisa meio caribenha Tem caribe no Brasil, gente É, cara, o Brasil é louco, né, cara? Nossa É continental demais, né, cara? É, no começo, inclusive, do nosso projeto A ideia era fazer, tipo, uma performance Onde era uma viagem musical Onde a gente saía, tipo, da Bahia Cantava a música da Bahia E, tipo, ia descendo Caramba A música do Rio A música de São Paulo Pra chegar até no Chile O sul do Chile, sabe? Essa era a ideia De fazer, tipo, um percorrido latino-americano Musical Que tesão, cara Só que daí, tipo, assim A gente foi tendo dificuldade De, tipo, criar um repertório muito longo Tipo assim, de uma hora e meia Digamos assim Que conseguisse cumprir bem, né? A gente foi meio que fugindo um pouco Dessa ideia inicial Sim Mas era um pouco isso também, sabe? De trazer E um dos problemas Era que o Brasil era muito grande E tinha muita música boa Aí você passa uma parte Tocando a música brasileira E diz que vende um show de música latina, sabe? Você para na Bahia Você canta uma Três, quatro Tem muita música boa do Brasil E é muito estilos, né? Você tem samba Você tem baião Você tem forró Nossa, é muita coisa Porra, e as músicas culturais de fora? O que vocês mais escutam? Tipo assim, música lá Que você falou do Chile Argentina Como é que vocês têm contato Esse tipo de cultura? Lógico, por aqui, né? Mas assim Para trocar essa ideia Para saber que o som é da hora Você toca lá? Toca aqui? Como é que vende esse produto? Ah, é muito de gosto Pelo menos para mim Assim, é muito do que eu gosto Eu apresento A gente vê se funciona Mas por exemplo Do Chile Eu conheci algumas coisas Pela faculdade Por amigos que eu conheço E tem algumas bandas específicas Alguns artistas de lá Que eu gosto Tem alguns artistas Que eu conheço também Da Argentina Que eu gosto Mas a gente vai sempre Desse jeito, sabe? Tipo Eu dou uma ideia Eu fui dar uma ideia Vamos tocar isso Vamos tocar aquilo A gente vai vendo O que funciona O que a gente consegue Também arranjar O que funciona bem No violão e na voz Sim Mas assim É uma coisa bem Por exemplo Do que a gente toca de fora A gente toca Mercedes Sousa E a gente toca Acho que Victor Hara Recordo você para caralho De quem que é? Eu não lembro do compositor É muito clássica Essa música É uma música tradicional Paraguai É uma música muito tradicional Uma coisa que a gente podia fazer Para o Noemi Sim, sim Massa para caralho Conhecimentos Então, não sei O Fê fala um pouquinho Do que é isso Pô, eu É, então Eu gosto É que a gente está Abrisando em muita coisa clássica Mercedes Sousas Victor Hara Violeta Parra Violeta Parra Enfim Fui Fui num festival de música No Chile Que eu pirei E eu nunca ia ver Tipo, essas pessoas aqui No Brasil Acho que ainda tem Mesmo a gente Tanto consumindo Sei lá O reggaeton que estourou Nos últimos cinco anos A coisa da Anitta Que está cantando Em todos os idiomas Nos últimos tempos Mas acho que ainda existe Uma barreira Idiomática ali Da questão do idioma Que ainda É muito grande Eu vi Banda Los Tinos Perotaxingó Javier Amena Um pessoal que é bem forte No Chile Na Argentina E se conversam bastante Mas acaba não vindo para cá Sim, são atuais Tipo, Bomba Estéreo Bomba Estéreo Eles são da Colômbia Nossa Minha igreja Para tu ver como é A gente está Culturalmente É muito louco Tem uma vastidão de coisas Para tu conhecer Que tu não faz ideia De som E é muito louco Como a indústria do entendimento Faz muitos anos Que tenta reverter isso Porque isso é uma coisa Colonizatória Os portugueses colonizaram aqui Os portugueses colonizaram lá Cada um fala uma língua A gente não se conversa Mas se você pensar Desde a década de 70 Você tem álbuns em espanhol Da Rita Lee Sim Álbuns em espanhol Do Roberto Carlos Os caras fizeram Um aspiro diferente Então a indústria Sempre teve tentado Juntar a América Latina Assim Nível comercial Para poder vender Para todo mundo Todos os produtos Para o músico é massa Porque o cara consegue Vender o trampo dele Fazer um Pequeno tour Às vezes ali Já conseguiu tocar Fora do Brasil? Tocou no Paraguai Eu já toquei na Argentina Com banda já No Paraguai não Acho que não Não? Toquei na Argentina Mas com banda de rock Assim né A gente tocou Um especial do Nirvana Nossa Hoje já teve aquelas músicas Que vocês falaram Assim La Barranca? Não Existe mais eu acho La Barranca Eu acho que não existe mais Era uma casa Bem conhecida Na Argentina Era bem conhecida Lecker É o nome do lugar Que eu toquei Lecker É um bar assim Tipo Vibe Zeppelin Só que lá em Portuguai Eu nunca fui Nessa La Barranca Mas tinha uma galera Que saia daqui É da causa da minha mãe Isso aí É não Então Eu sou seu pai Eu vou editar Essa parte do vídeo Pela idade Isso eu quis falar Pela idade Eu tava pensando aqui Tem alguma música Que às vezes vocês ouvem E falam Cara que legal Vamos tocar E daí na hora que toca Fala putz Putz que boa Eu lembro de um Um exemplo clássico É Baiana System Vocês conhecem lucro Não é muito O repertório de vocês Mas é uma música Muito boa Que ela tem um Não é da cultura De vocês Ele fala Vocês tem alguma cultura? Eu me senti oprimido Pelo Bruno É Tem uma parada caribenha E daí a gente fez No violão Mas é Lucro Lucro Mas é o que? Baiana System Baiana System Pô vocês não conhecem Esse som é muito da hora É bem diferentão Do que Baiana System Que doideira é essa? Baiana System Alfa Dalva Cheio de as construções Da minha sala Da minha praia Eu acho Uma música toda elaborada Cheia de arranjos De instrumentos E Aí a gente foi pro violão Percussão Percussiva demais E daí falta E aí falta E aí falta A gente olhou um pro outro Assim Tá ralo Mas ó Escuta É tipo Deve ter uns Cinco percussionista E metal Aí Espera entrar o sualinho de guitarra Que é muito bom também Aí ó Nossa É bem Como é que é? Complexa Toda dormida É melódica É Meio caribenha Meio mambo Meio Meio cúbia Né É E também é Brasil Né É então É doido demais E é o nome da galera Baiana System Aham E daí tem umas paradas Que não dá pra transportar Só pro violão E voz Né cara É Não dá cara Tem músicas Cara que doideira Tipo essa é uma música Que ela é muito elaborada Mas ao mesmo tempo Elas são só Quase que dois acordes A música inteira Então você No violão Você fica preso Se não tiver alguém Fazer o Exatamente Ou se eu faço E falta isso Né Sim Falta a barra É aquilo que eu falo Você tem oito dedos É aquilo que eu falo Que é a coisa característica Da música Que não tem como tirar Que se o cara ouve Aquela primeira frase Ele vai falar Eu sei que música que é Mas se tu começa Só no secão ali O cara não entendeu Essa pira da interpretação É essa né Muitas vezes Num caso com o timbre Num caso com Tipo Você acha que vai Ou só você acha bom Isso acontece Você fala caralho Toca pra alguém E o cara fala Então Eu acho que essa pode sair Do repertório É quase reprovado É quase pior que os técnicos Não ligar o PA Nossa essa Nem foi culpa dos técnicos Cara Nada a ver Os técnicos são firmes Essa eu levei pro coração Fiquei sentindo Levei mesmo Vamos fazer essa Vai pode ir Pica-mã-pau Pica-mã-pau E o tempo com o tempo É triste por o caminho Vezas melodias em Guaraní Vezas melodias em Guaraní E na noite hermosa do plenilunio De tu blanca mano senti o calor que con tus caricias me deu amor Donde estás agora, cuñanta aí Que tu suave canto não chega a mim Donde estás agora, minha ser dañora Con frenesí Tudo me lembra, meu amor Junto ao lago azul de Ipacaraí Tudo me lembra, meu amor te chama Cuñanta aí Caralho, que da hora Essa música é linda Muito emocionante É uma história de amor, né? Na verdade, a gente tá ouvindo falar Uma paraguaia contou pra gente Que parece que é a história de um local também Que desapareceu Parece que era um local com água cristalina Assim, que daí começou Tipo, uma erupção da terra Até a lama E ficou o lugar Era azul, né? O lago de Ipacaraí Mas não é mais Tipo, tinha A gente terminou um show Aí veio uma paraguaia Qual dos dois é paraguaia? Que você estava cantando? Nenhum Galera chorando lá no meio do show, né? Caralho Nossa, que lindo Você sabia a lenda dessa música? Não Não Porra, fazer... Vocês pensam assim? Fazer uma imersão numa outra cultura, cara? Isso deve ser muito louco, né? Inclusive... Sim, inclusive tem uns edital abertos aí da Funart Que seria interessante escrever uns projetos Mas é que é muito difícil, às vezes, você ter um... Como é que eu posso explicar? Tem um edital aberto, né? Da Funart De, sei lá, de projeto Pra você levar a cultura brasileira pra fora Entendi Mas daí você... É importante que você tenha, sei lá Cartas de convite, sabe? Esse tipo de coisa de lugares que vão... E então é difícil, assim, você... Sair e falar Vamos pra Assunção, sabe? Ué, é muito doido Isso que parece que o cara faz edital pra não dar certo É verdade, cara Eu já pensei justamente nisso que você falou, já É feito pra não ser acessível Ah, tem lá, ó Existe Porque você não participa Mas precisa... É só pra, talvez, uma parcela, né? De alguém, cara Cara, porra, facilita o rolê Aí, caralho Pra galera, sei lá, né? Mas é um tipo de burocracia Que, tipo, ela existe É meio que pra ordenar e organizar as coisas Mas... Coloca a acessibilidade, tipo Debaixo do tapete É, eu acho que é complicado É um assunto bem polêmico Porque, ao mesmo tempo Isso protege Que, tipo, assim Você não vai investir dinheiro em um artista Que vai gastar a grana do Estado E daqui dois, três meses O cara não tá tocando mais, sabe? Entendi É, tipo, eu acho que, assim É complicado pra gente Porque a gente sabe que é difícil Fazer dar certo uma banda Várias pessoas Pensar junto Mas isso faz com que também Você pense assim Não, vamos fazer dar certo Porque tem os editais, sabe? Tipo, vamos levar como profissional, sabe? Não é ficar muito na amizade Assim, levar nunca Não, é profissional Eu concordo É profissional Mas não precisava ser tanto profissional Complicado Mas daí desse ponto de vista também O cara fica marcado, né? Tipo, vamos supor vocês Vocês entram num projeto Ou nós Que seja Que seja Tá lá os dados do cara Beleza, ele faz Você aproveita do dinheiro público Aí acha Vem outro edital E o cara vai lá de novo E fala Opa, esse aqui Zoou a banca da vez passada Então Tá fora Ou o contrário também, né? Tipo, ah, esse aqui Passou a vez passada Então ele já sabe fazer as coisas É, exatamente Tem esses dois viés Não sei se dentro do poder público Existe esse tipo de Sim, porque Vamos supor Você tá escrevendo um projeto Sim Aí às vezes Um das formas de pontuação É você Por exemplo Teater feito alguma coisa É, o valor artístico Que você carrega na tua arte Tipo, digamos assim, né? Tipo, uma credibilidade Pro cara, né? É muito foda isso Porque, que nem você falou É bem delicado Porque como é que o cara Vai construir Se ele não consegue fazer a primeira? É Não, mas aqui também Eu acho que talvez É porque o edital Por exemplo, esse edital é bem aberto E você pode escrever, por exemplo Pra, sei lá, levar É, cara, é muito amplo Pra você ter noção, assim Na descrição do começo do projeto Ele tá dizendo assim Esse projeto é destinado a ações Que a gente não consegue Explicar o que é Porque não faz parte Do âmbito natural Da execução das culturas No fundo na arte, sabe? Então é tipo, muito amplo Pra você poder levar a cultura Pra fora e tal Mas ao mesmo tempo Você, na verdade Eu diria que a burocracia É mais de você sentar A cadeira na bunda E escrever as coisas Que você já sabe, sabe? Tipo, fiz isso tal ano Fiz isso tal ano Fiz isso tal ano Quero fazer isso desse jeito Vou pagar as pessoas, assim É mais a burocracia De organizar De você se... Mas é isso Eu acho muito isso doido Porque, assim O músico Geralmente não tem Esse ensinamento Né? Um ensinamento É... Comercial Administrativo Né? Pro cara A gente sentiu essa dificuldade A gente passou por isso A gente passou por isso A gente tá aprendendo na raça É, cara Né? Tá ligado? Tipo, pra você entrar Num edital Primeiro É... Porra, tem que Constituir lá Um CNPJ Tem que... Pô, você larga Você já estarta Com custo Não quer documento Você vai ter que ir lá Cartorizar Não, mas eu diria mais ainda Esse edital que eu tô falando Não é com CNPJ Você pode escrever Pessoa física Eu diria mais ainda Que é o cansaço De você ler todo o edital Porque é extenso o bagulho Cara, já começa... É que nem o Bruno falou, né? É uma via gente Por exemplo, se o cara Tem que meio que aprender A fazer esse tipo de coisa Se quer fazer Tem que fazer E pronto, né? Tem que fazer Sentar lá e ler É, inclusive, por exemplo Eu escrevi um projeto Pra Funarte Agora esses tempos Que é o projeto Retomada da Funarte Aí são projetos de 50 100, 150 mil reais Sim Aí eu escrevi um projeto Que tá agora habilitado Tipo, toda a documentação Que eu enviei Tá ok Falta aprovar o projeto, né? Sim Mas seria tipo Se aprovar vai ser um projeto De, sei lá, 100 mil reais Onde eu vou fazer um projeto De aula De produção Produção fonográfica Com umas crianças Eles vão ter aula De audiovisual E no final Eles vão gravar Uma música minha cantando E a gente vai fazer um videoclipe, sabe? Entendi Então, assim A burocracia Foi tipo mais Sentar Pegar todos os documentos Que precisa Escrever o projeto Falar O projeto é esse Eu vou defender o projeto Com essas justificativas Esse é o trabalhoso Na verdade Ter esse público Vai ser esse Envolver as crianças Dentro do rolê A contrapartida A contrapartida Vou atingir X pessoas Estão ligados Exatamente Então, assim Eu acho que Assim, pelo menos Esse ano A gente tá tendo um monte de digital Sabe? Nos anos passados Não tinha Não tinha muito digital Então Até em FOS Por exemplo A Fundação Cultural Agora acabou de lançar Ainda tá aberto ainda Que eu escrevi Pra fazer um Não sei se vai ser aprovado Mas eu escrevi Pra fazer um álbum Ao vivo das minhas músicas Em Foz do Iguaçu Então vai ser um DVD E um CD Do Bruno Ovis Que é ao vivo Em Foz do Iguaçu Sabe? Sim Então meio que Tipo, tem como você escrever Eu escrevi como pessoa física Porque meu CNPJ Tá em Foz Só desde o começo do ano Sim Então Ele é aberto Só que Tudo bem É burocrático Mas isso também ajuda Com que Que nem eu falei Não chega um cara Que decidiu tocar ontem Um Zé E vai lá Meter o louco Então ao mesmo tempo Que é complicado Pra mim e o Fê Que trabalha com música A gente trabalha com isso Mas é nosso projeto agora Só tem um ano Nem isso É complicado pra gente Mas ao mesmo tempo Ele é possível Ele é possível É só você É trabalhoso É uma coisa que a gente Às vezes fica com medo De gastar nosso tempo Porque você não sabe Se vai dar certo É Mas também se não fizer Não vai saber Se vai dar certo também É, mas é É eu tentar Eu acho que Bom, sei lá Então do meu ponto de vista Poderia ser um pouco mais Mais simples Pelo menos talvez Esse processo Da pré-aprovação Saca? Ou talvez pro primeiro projeto Digamos assim Não, não é pré-aprovação A ideia não precisaria ser tão Bem elaborada Assim, sei lá Sabe? Não precisava ser um negócio Tão bem instruído Ao ver o interesse público Porra, ó Essa ideia é bacana Agora essa estrutura pra mim Me traz um negócio mais É Saca? É, mas por exemplo Lá nesse Prozas aí Da Funart Que seria de 100 mil É um projeto que eles dizem lá Você coloca sim ou não Você aceita sugestões Sobre o seu projeto Porque por exemplo Vou te dar um exemplo Se eu tenho um projeto Que eu tenho esse projeto Escrito há 10 anos Entendi Ele vai ser executado Do jeito que ele está escrito Sim Então se eu vou enviar Meu projeto pra Funart Eu vou colocar aqui não Porque o meu projeto Vai ser executado Do jeito que está escrito Sim Vocês não vão meter Se vocês não quiserem aceitar Vocês não aceitam Mas se ele vai ser executado Ele vai ser aprovado Vai ser executado Do jeito que está escrito Sim Mas ao mesmo tempo Também tipo Você pode Você pode Não ter tão claro O que você quer E você pode Também receber sugestões dele Mas como você escreve O projeto Conforme você vai escrevendo Você vai percebendo O que que falta E você vai Sabe Essa que é a questão Sim Você parece difícil E é difícil Mas porque a gente não começa Parece difícil Mas é difícil E é totalmente difícil Não, mas é porque Você não põe a mão na massa Exatamente Quando você começa a fazer Você percebe que Você está preenchendo os buracos Sim Tá ligado Você vai justificando Aquilo que você apresenta E no final O cara lê o projeto E fala Bom, o projeto está certo Porque você Apresentou uma proposta E você justificou ela Tem o resultado Tem o meio, o fim E já era Exatamente Então às vezes Que nem você está falando Não é tão complicado O projeto pode ser simples Você só precisa saber Descrever o que vai acontecer Entendi É, mas é justamente Essa O cara não tem outro jeito De fazer Não ser fazendo, né Sim Vai tomar ataca Provavelmente Nas primeiras Você já Já teve o projeto aprovado Não, aprovado assim Não Eu já tive esse habilitado Agora da Funart Você já conseguiu Aprovar alguma coisa? Não Com o audiovisual Em edital não Mas já passei Pelos mesmos processos De você acessar Os festivais, né Então você tem que Estar ali no crivo Enfim Com um monte de coisa Se adequar Para poder acessar Esses espaços Os projetos Que vocês estão fazendo Fora do Do sangue latino Que vocês estão Inventando Várias coisas Audiovisual Também tenho Para além De editar Eu também Estava dando oficina Para a molecada Da Guarda Mirim De Foz do Iguaçu Achei uma experiência Bem interessante Bem legal Oficina de audiovisual De audiovisual O que que engloba O audiovisual Assim Tem infinidade De coisa Tem algumas chaves É A gente estava passando Para a gurizada Como você contar Uma história E você pode usar O vídeo Todos os artefatos Para você contar Para você se comunicar Enfim Como você montar Um roteiro Rodar ele Ter a Enfim Montar uma estrutura Legendar Usar todos Esses artefatos É massa Preciso É maravilhoso Porque olha cara Essa parte é embaçada É Dá um trampo Mas acho que nem o Bruno Falou também É só sentar E começar a fazer Sim Tu começa a escrever Começa Cria corpo A parada No meu curso A gente tem disciplina Para Arte Arte Comunidade Política A gente tem disciplina Para aprender Justamente A Como se candidatar Essas políticas públicas A gente tem acesso Aos editais Passados O pessoal que conseguiu Passar O pessoal que não O que que isso fez É praticamente Uma receita De bolo Mais ou menos Porque é tão Quadradinho Menuncioso O Vini que se formou Que a gente estava falando antes É um dos caras Que me ajudou a escrever Esse projeto Que foi pelo menos Habilitado Então ele me ajudou A ter umas dicas De tipo Ah não Escreve isso E é muito doido Porque quando você está Escrevendo esse digital Acho que uma das coisas Que você tem que levar em mente É que nada é óbvio Você tem que escrever Não tem nada Que a pessoa vai saber Sem você escrever Que está lá Sabe Então por exemplo A gente enviou um anexo Lá o orçamento Beleza Tem o orçamento Com todos os Serviços E todos os valores Mas embaixo A gente ainda pegou Cada um dos serviços E escreveu exatamente O que é Valor referente A pagar Tanto e tal Não sei o que Entendeu Caramba Tudo bem escrito É porque você deixa claro Você deixa claro É isso Será que é isso Está aqui escrito É isso Você não deixa dúvidas Sim E quanto mais bem escrito Mais fácil Porque provavelmente Na outra ponta Lá tem uma pessoa Com um milhão de projetos Na mão Exatamente Se ela pega aquele bagulho Meio mastigado No começo Ela fala Então Exatamente Parece os currículos Que a gente deixa Nas lojas É bem parecido Cara Os mesmos processos E é legal Tipo você encontrar Tipo uma galerinha Que se enfoca Que nem seu amigo Em comum Que a gente tem Ele é um artista Também Mas ele acabou Focando E fazendo isso Bem sabe Tipo nos projetos Que é A pessoa Meio que se especializou No rolê Na produção Que é o produtor cultural Sim Porque tipo A gente é músico Mas precisa ter um produtor cultural Que faz um projeto E chama a gente para tocar Me produz Me produzam Me produzam Me produzam Mas é né cara Para vir essa mão De uma pessoa mais experiente Para fazer o negócio Porque muitas vezes Precisa de um cara contínuo Tocar é uma coisa Ser música é outra Ser produtor Ter essa visão de show De local De cenografia De zaza É o que você estuda lá né Para o cara chegar e falar Olha cara Faz que vende Eu acho um pouco foda Isso também Sabe por que? Porque muitas vezes Tira de cena o artista Tipo assim Tu tem a tua persona né Aham Daí chega um cara E fala mano Não vende Ou vende Ou põe a mão E fala Puta ó Se tu fizer isso Vai ficar legal Vai ficar menos legal Tipo vai sei lá É esse Eu acho que é Esse é o trabalho Do produtor mesmo né Tipo assim E eu acho que O artista A não ser que ele seja Muito propotente Ele sempre sabe Que não está pronto Sabe? Tipo não está completo Não está acabado Então assim Se você percebe Que você tem Se você age de uma forma A gente chama um amigo teu Que te explica Você age dessa forma E isso aqui Poderia ser melhor e tal Você é um otário Não Eu acho que você tem que ser Muito otário Os amigos são assim né Ô mano Está agindo assim cara Para de se zé Eu realmente acho que No geral Os artistas Sempre estão abertos ao ouvir E falta as vezes Um produtor Que te diga assim Cara Faça assim Que vai dar certo Você já funciona Isso aqui Mas isso aqui Poderia ser assim né Eu acho que Se você A não ser que você seja Assim muito bem cedido Tipo Bonovox Você tem que ouvir As opiniões Tá ligado? Faça o show Naquela esfera Eu sou fascinado Assim por Por ouvir Coisas legais Eu estou produzindo Esse álbum da onda Esse ano cara Eu acho que eu já fiz Pelo menos uma sete mixagens De umas músicas lá Você vai testando Coisa nova Para você ter uma ideia A gente estava no show Ali do César Minotti e Fabiano Eu fiquei nas duas primeiras músicas Cara A mixagem do técnico Cara Que animal Assim Eu estava lá Apreciando O trabalho do técnico Sabe? Total Tudo cara Massa Guitas Pianos Coisas assim Percussão Tudo num lugarzinho E eu assim O cara entrou Porque na introdução Ele não entrou com sertanejo Entrou meio com rockzão Percussão Moendo E eu lá na frente Falei Caralho É gostoso demais Dá um prazer E é triste Que é os caras Que estão invisíveis Os caras Que passam batido Só que sem esses caras A gente Eu que acompanho Essa cena Pré show Com o Fabio No rolê na estrada A gente vê Os caras estavam Uns 30 30 pessoas lá Montando Road Né cara O cara tem O cara que só cuida Dos violões O cara que só cuida Da batera Toda a galera que monta Iluminação Cuidado com o rolê Eu acho que também É outra visão Que às vezes É o produtor Que tem essa visão Porque a gente Que é músico E a gente é sempre Fudido A gente está sempre Tendo que fazer tudo A gente faz a luz A gente faz o som A gente toca A gente vende o show E a gente Às vezes precisa do produtor Para falar para a gente Cara Você precisa de alguém Para fazer isso para você Você não faz isso bem Chama alguém para fazer isso E olha que doido Bruno Porque eu tive uma experiência Negativa e positiva Ao mesmo tempo Nesse rolê Porque a gente estava A gente estava Ajudando a fazer O show do Fábio E o produtor Do César Menotti Cara O cara Foi super Tipo assim Cara não Vocês não vão usar Tal isso Tal coisa Porque é o meu cenário É o meu show E acabou E não teve conversa Mas assim Por outro lado O show deles O show do Fábio Foi bom Foi uma puta entrega Com o que a gente Tinha de recurso Sabe Mas eu olhei pelo outro lado Falei não Ele está certo Porque ele tem O show dele para entregar Claro Ele tem a cenografia dele Para entregar E foi animal E eu falei Por esse viés A gente começa a entender Porque os caras São meio turrão Assim né Tu acha que o cara Na primeira impressão Tu fala caralho O cara é um filho da puta Sabe É que as vezes A gente vê uma história Muito longa Que nem eu tenho Os ídolos Tipo Roger Waters O cara está Pink Floyd Faz 50 anos Que ele lançou um álbum Que ficou muitos anos Como o mais vendido Da história Então assim Tem umas referências né E esses caras As vezes parece que foi fácil Para eles Claro que não Entendeu Então tipo assim Se o cara está lá Fudido Fudido não Está rico agora Mas tipo Tocando o álbum Que ele gravou Há 30 anos atrás ainda Aí você vai ver o cara Tocando a tua música Aí você não vai Botar a pensar Poxa O cara está tocando A minha música Sim cara Não foi fácil Está aqui Exato cara Mas eu achei muito massa Por ele ter esses dois Vieses assim De você Que nem tu falou Do produtor em si De ter um cara Mais chavão assim Para pegar o artista E falar Meu irmão Tu quer ser um artista Cenário nacional Eu já passei Por essa caminhada Vem aqui Entendeu Vamos te colocar aqui Porque dessas pedrinhas Eu já chutei várias Tá ligado Isso que eu senti lá Sabe Ele até comentou Que a gente Falou rapaziada Eu já tive onde vocês estão Eu já tive no começo Já estava caminhando ali O Fábio está acendendo E tal Mas assim Ele falou Cara eu já tive essa experiência E vocês tem que aprender Que a banda toca desse jeito Errado ele não está Errado ele não está Mas assim Poderia talvez Ser um pouco mais flexível Talvez Mas assim Eu olhei pelo outro lado Da proteção do meu trabalho Claro Sabe cara Isso aqui está minha cara Entendeu Está ali Eu achei foda Achei massa ao mesmo tempo Sabe Porque a gente precisa Às vezes a gente precisa Dessas A gente precisa Dessa Dessa ajuda Da pessoa que está acima Sim Mas a pessoa está lá Porque ela não faz isso Entendeu Tem isso aí também As vezes a gente não alcança Porque a gente é bom Exatamente O cara começa Foi o que a gente comentou Não tocar mais de graça Nunca mais Tem uma história famosa A gente colocou isso na cabeça Nunca mais Não tocar de graça De um brasileiro Que tem uma marca Acho que de cera De giz de cera De pintar Anti-alérgico Vocês já ouviram Essa história Acho que não É tipo Bom não sei se é lenda Mas eu já ouvi Essa história O cara ele tem essa marca E tal De um giz de cera E era anti-alérgico Então as crianças Que tinha alergia Podiam usar à vontade Ele é feito de cera De abelha Não sei o que Era todo ecológico E o produto não vendia Não vendia Não vendia A última estratégia De marketing dele Foi aumentar o preço Pronto Vendeu pra caralho Isso acontece Cara Isso acontece Eu já passei isso Também com o meu trabalho Passei por valor tal Aí a pessoa me falou assim Nossa Tão barato Você já É beleza O próximo cara É tanto Eu já passei por isso Vocês também acreditam Que já tenham passado por isso Mas é a questão Da confiança É o que nós brincamos Antes lá Que o barato Tende a ser Ruim E o cara te trata Mais com respeito Se o cara te paga bem O cara fala Paguei milão Dois contos Se for pensar nisso É dinheiro Pouco dinheiro também Ainda assim É né cara Tem que ser uns dois mil por dia Justo Por que não No hotel que eu toco lá Eu mesmo fico pensando assim O pessoal que tá lá Me assistindo tocar Tá pagando Três mil e quinhentos reais Por diária Por diária Aí você pensa assim Pô os caras Andam me pagando aqui Tá ligado Pra todo mundo ver O cara ainda pede desconto Pro músico lá Dá pra fazer um pouquinho Não é mais É negócio O cara fala Meu eu tenho um hotel Nas cataratas Nas cataratas É só isso Que eu tenho Pô faz mais uma pra nós Uma que vocês acham Ele falou Qualquer uma do repertório Ele falou Eu acho todos os repertórios É então Vamos tocar uma coisa do Nordeste Qual é? Uma do Oceu Pode ser É Pode ser Eu falo sem emendar na Duda Pode ser o Oceu Vai vamos lá Da manga rosa Eu quero gosto e sumo Melão maduro Sapo tijo O ar Jabuticaba Teu olhar Noturno Um beijo Travoso De um bucajá Pele macia É carne de caju Saliva Doce Doce Mel Mel de Uruçu Linda Morena Fruta De vez Temporana Caldo De canacayana Eu vou lhe desfrutar Linda Morena Fruta De vez Temporana Caldo De canacayana Eu vou lhe desfrutar Oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi Oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi Oi Da manga rosa Quero gosto e sumo Melão maduro Sapo tijo O ar Bejabuticaba Teu olhar Noturno Um beijo Travoso De um bucajá Oi Pele macia É carne de caju Saliva Doce Doce Mel Mel De Uruçu Linda Morena Fruta De vez Temporana Caldo De canacayana Eu vou lhe desfrutar Linda Morena Fruta De vez Temporana Caldo De canacayana Eu vou lhe desfrutar Oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi 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 Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi 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 Grande a sua valença Meu gente Obrigado É bom né Cara Essa música tem uma história Legal da noite Cara Cara eu acho que dá pra gente ir se encaminhando pro desfecho Já Vocês acham que tem alguma coisa legal pra gente ressaltar Que ficou de fora Digam para mim Digam para mim Chama a gente pra tocar aí no show Aproveitando esse super gancho né cara Aproveitando você que tá nos assistindo A gente vai deixar os contatos da galera aqui embaixo né Se quiser animar festa de casamento Velógico Mas a rapaziada faz um som aí Não interessa né Que tá pagando bem na vida Barmites Vão tudo Mas é massa né cara Porque É carente de galera que faz esse estilo musical E eu acredito que é pouca gente que faz o rolê que vocês fazem né Então se você tiver afim de trazer um evento diferenciado Tá aí a galera do Sangue Latino Rapaziada Agradecer demais vocês aí Por terem desprendido de Foz do Iguaçu pra cá né Cara lá da Caixa Prego Né cara Esses caras vieram aí pra trocar uma ideia com nós Brigadão mesmo Capaz Muito obrigado pela oportunidade E é isso aí editor Meu caro amigo Valeu galera Muito obrigado Tamo junto E eu deixo o desfecho do vídeo com os senhores Se quiserem deixar um agradecimento Beijo pra pai, pra mãe, pra avó Quero agradecer vocês na verdade Edu, Tijolo Por ter convidado a gente aí Por essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho O pessoal de Medianeira e região que assiste vocês aí Muito obrigado pela oportunidade Tamo junto aí Quem quiser a gente pra tocar Só ligar a nós Já era Já era Isso aí Também fiquei bem contente Muito bem recebido aqui em Medianeira Gosto demais Meu Eu sou suspeito a falar que eu não quero mais sair do Paraná Vou terminar a faculdade Vou ficar por aqui Mas agradeço bastante o espaço que vocês daram aqui pra gente Mostrar um pouco o nosso trabalho Sigam a gente nas redes sociais Nos vemos por lá E chama a gente pra tocar É isso aí Arroba sanguilatino.du Aí a gente vai deixar na descrição Todas as mídias sociais Contato, Whatsapp, Instagram Tudo que é coisarada E a gente encerra com música Pode ser? Não é nóis Até o próximo vídeo, galera Beleu Ai que delícia o verão A gente mostra o ombrinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombrinho A gente brinca no chão Queimando profundo O sol me cobriu Tissando labaredas na minha mente Caindo no mundo Pelada no rio Meu bem Eu quero esse clima quente Sol, sol sabe me querer bem Brisa de verão me dá mais cor Meu amor, não pode ver um frio Sol, sol sabe me querer bem Brisa de verão me dá mais cor Meu amor, vem me molhar, neném Ai que delícia o verão A gente mostra o ombrinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombrinho A gente brinca no chão Queimando profundo Queimando profundo O sol me cobriu Atissando labaredas na minha mente Caindo no mundo Pelada no rio Meu bem Eu quero esse clima quente Sol, sol sabe me querer bem Brisa de verão me dá mais cor Meu amor, não pode ver um frio Aham, aham Sol, sol sabe me querer bem Brisa de verão me dá mais cor Meu amor, vem me molhar, neném Aham, aham Aham, aham Aham, aham Ai que delícia o verão A gente mostra o ombrinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombrinho E a gente vai tomar banho de cachoeira Muito bom Valeu galera Beijo